Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. A gente entra aqui para tratar dos seguintes assuntos. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Família e Direito Previdenciário. Sempre que você tiver alguma dúvida, qualquer questão que vocês queiram esclarecer sobre qualquer um desses problemas, é só mandar, só perguntar através de um desses endereços que nós vamos colocar aí na tela para vocês. Vocês podem mandar a pergunta pelo consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. Se quiserem, usem o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Mandem as perguntas para cá. A gente vai respondendo à medida do possível. À medida que elas vão chegando, a gente vai respondendo. Então, é só a partir de agora telefonar para cá e perguntar que a gente vai respondendo sempre. A gente, quando eu digo a gente, é um advogado que está sempre aqui, um promotor, um desembargador, um juiz, que está aqui ao meu lado sempre para responder os questionamentos de vocês. Está bem? É um especialista, como eu chamo. E o especialista que eu tenho hoje é uma pessoa que é meu parceiro aqui nesse programa há muitos anos. Ele é fundador do Consumidor em Pauta. Eu tenho o prazer de receber aqui, para falar do direito do consumidor, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem, é sempre uma satisfação estar aqui e pensar que a gente criou esse programa lá em 2002, 2003. Em 2003. Em 2003. E a gente fica muito satisfeito, um canhão de audiência que todas as pessoas que encontram a gente na rua parabenizam pelo programa. E eu quero parabenizar, Machado Filho, você e todos os funcionários, a direção da TVE, porque realmente é um programa, não porque eu participo e tenha participado desde o início, mas porque realmente é um programa de utilidade. É verdade. Parabéns à TVE. E se tu me permitires, Machado... Eu permito tudo. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso, a salvação toda especial, uma das duas minhas princesinhas, a minha neta Pietra, que hoje, exatamente hoje, está fazendo oito aninhos, 26 de fevereiro. Pietra, um grande beijo, vovô te ama, tu e a Constante são as princesas do vovô, então, e da vovó, não é? Então, um beijo, minha neta querida, continua assim estudiosa, tá, Pietra? Beijo. Eu quero aproveitar também, então, e mandar um beijo para a Pietra, e dizer que... Eu nem vou dizer que é do tio Machado, é do vovô Machado também, é do vovô Adoc, aqui da Pietra, tá? É, isso aí. Um beijo para ela e para a Constante também. É a maninha do Theo, que foi lá na tua casa. Tá bom, então é isso, minha neta, é verdade. Então, tá, que bom. Neto é uma coisa maravilhosa na vida da gente. É, isso aí. Professor Cláudio Bonato, vamos às perguntas que nós temos para o direito do consumidor de hoje, e a primeira vem do José Nascimento, ele não diz, não, aqui não diz de onde ele é, mas ele tem 84 anos. Olha só. E diz que o seguro de vida que ele paga acaba de subir 32%. Ele quer saber se isso é legal. José, isso é uma questão contratual, para que eu te diga se é ou não legal, eu teria que ver o contrato, porque o seguro, ele tem um prazo de vigência, né, José, e renovável naquele prazo. Se faz com o seguro por um ano, por dois anos, por três anos, eu teria que olhar o seu contrato e ver lá no contrato qual é o índice de reajuste, né, José? Se é o IGPM, se é a poupança lá, um índice desses aí, você tem que ler o seu contrato ou a sua apólice para verificar, não é? Agora, por idade, por aumento de idade, já vou lhe avisando. Não é possível, porque fere o estatuto idoso. Então, teria que olhar, José, tá? Me faça pergunta no meu Facebook lá, Professor Cláudio Bonato, que eu vou, e me manda a cópia, obviamente, do teu contrato, que eu vou examinar e te responder, tá, José? Professor Cláudio Bonato, página no Facebook, tá, José? É o caso concreto que nós temos que examinar, tá bem, meu amigo? O cara com 84 anos tem seguro de vida. É, mas o seguro de vida é caro, porque a pessoa tem menos, sabe? Claro, é menos tempo de vida, claro. De projeção de vida e o seguro é mais caro. Quando tu vai tirar um empréstimo no banco e tu tem essa idade, tu é obrigado a fazer um seguro, tá, entendemos? Senão eles não te dão o empréstimo. Mas José ainda vai ter um tempo longo na vida ainda. Vai ter uma vida longa, mais de 100 anos. É verdade. Tá, meu amigo? A dona Mirtes, que também não diz aonde é, ela comprou uma casa pré-fabricada, já está com 11 meses de atraso na entrega, já tentou até as pequenas causas, o Juizado Especial Cível, até agora ninguém me deu uma resposta da devolução do dinheiro ou o término da obra. Como posso proceder? Olha, Mirtes, telespectador, eu quando fui coordenador das promotorias de consumidor aqui na capital, de 91 a 95, um dos maiores índices de reclamação na promotoria do consumidor eram exatamente essas casas pré-fabricadas, porque eles pegam o nosso dinheiro, prometem entregar a casa e não entregam. Claro que são exceções, mas tem aí 15, 20%, que já é um número muito grande. Lá no Procon deve ter diversas reclamações. Por isso eu digo sempre, telespectador, quando for fazer um negócio de vulto desse, a casa da vida antes de contratar, ligue para o Procon para verificar se há reclamação contra essa empresa, porque se há reclamação contra essa empresa, é porque a empresa não entrega o prometido no prazo. E aí nós vamos contratar com essa empresa? Nós seremos mais um. Então, Mirtes, você disse que entrou no Juizado porque é nas causas, que é o Juizado Especial possível. Já houve decisão? Porque eu tenho certeza que você vai ganhar a ação, pelo que eu conheço, dos julgadores. E se você não ganhar, recorra para as turmas recursais, que tem um preço, um excelente trabalho, são juízes de primeira linha. Você vai ganhar, Mirtes. Agora, se você já entrou e não ganhou, bom, aí você vai ter que procurar um advogado da sua confiança e verificar o que ainda pode ser feito. Está bem, minha amiga? É isso aí. A Dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. A Dona Maria é cliente de um banco. Ela coloca aqui qual é o nome do banco e diz que faz mais ou menos 15 anos que ela é cliente desse banco. Perdeu o cartão de crédito, mas ela só se deu conta que tinha perdido o cartão de crédito uma semana depois. Aí ela foi verificar uma fatura que ela tinha que pagar do cartão de crédito e viu que o cartão tinha sido usado para seis compras em estabelecimentos diferentes, além de um saque no mesmo dia. Ela nunca fez, diz ela aqui, a Dona Maria, e nós acreditamos, ela nunca fez mais do que três compras no mês. A Dona Maria foi orientada a pagar e depois recorrer pelo que considera negligência do banco. E ela gostaria de saber se isso é correto. Está totalmente errado o proceder do banco, Maria Telespectador. Eu estive conversando ontem ainda com um amigo, está lá na minha página no Facebook, eu não estou fazendo publicidade da página, é que está lá. A súmula do Superior Tribunal de Justiça, a clonagem de cartão, o consumidor não tem que pagar, quem tem que pagar é a administradora do cartão, no caso o seu banco, porque isso é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça, Machado Filho, fortuito interno. O que é fortuito interno no juridiquês? Aquilo que é previsível para a instituição financeira. Clonaram o cartão da Maria, a senhora não é obrigada a pagar nada. O banco lhe cobrou ação judicial neles para pegar tudo de volta, indevidamente cobrado e tem que repetir, se chama, devolver em dobro, segundo o artigo 42, parágrafo 1 do Código de Defesa do Consumidor e além de danos morais, porque você não deve estar dormindo de noite por ter que despender esse dinheiro que você provavelmente não tenha projetado dentro das suas economias. Então, Maria, entro com uma ação judicial, até 40 salários mínimos no jurado especial cível, até 20 não precisa de advogado, até 40 você vai ter que contratar um advogado, Maria, urgentemente o banco tem que lhe devolver tudo o que cobrou. Paga antes e depois reclama. Não, senhor, está errado. Não é para pagar nada. Que barbaridade. Que coisa de louco. O senhor Cássio mora em Venâncio Aires. Ele vendeu um carro financiado e o comprador ficou de completar os financiamentos. Completar as prestações, faltavam para o financiamento. Foi um documento feito em cartório. O que nunca fez. Ele nunca pagou as prestações que estavam por vencer. Está desesperado porque seu nome foi para o SPC, multa se tem chegado no nome dele e quer saber o que ele deve fazer para resolver esse caso, professor Bonato. Cássio procura um advogado da sua confiança em Venâncio Aires e imediatamente entra com uma ação judicial, inclusive buscando o automóvel de volta. Porque você passou o automóvel para que o comprador assumisse a dívida. Ele não assumiu a dívida, a dívida permanece. Mas nesse teu carro, não é que ele descumpriu o contrato que vocês fizeram. Ele, ele não está pagando, então pega o carro de volta. Já que ele não pagou isso tudo, pelo menos o carro você pega de volta. Agora, o que ele causou de dívida lá, você vai ter que pagar. O carro está no seu nome, as multas estão vindo para o seu nome. Por quê? Porque o carro ainda está cadastrado no DETRAN no seu nome. Esse tipo de contratação é muito perigoso. Eu, se fizesse uma coisa dessa, tomaria todas as cautelas, faria o contrato, passaria o DUT, aquele documento único de transferência do automóvel. É o mínimo que se pode fazer. E comunica o DETRAN, pega a cópia daquele DUT. Porque as pessoas compram e não registram no departamento de trânsito. Ele vai passar por tudo quanto é radar e vai rir, porque ele diz, a multa vai para o Cássio. Claro. Porque é o dono. Olha, Cássio, não quer lhe assustar, telespectador. Se ele atropelar uma pessoa e fugir, o responsável é você, que tem o nome registrado no DETRAN. Olha os perigos que nós corremos. Tá? Por quê? Fugiram do local do atropelamento. Claro. É o proprietário do carro. Pela presunção que atropelou alguém. Isso é muito perigoso. Esse tipo de negócio nós temos que aprender a não fazer. Cássio, procura um advogado imediatamente, meu amigo, aí em Venâncio. Bela cidade. Bela cidade. Busque, não é em juízo o reconhecimento do seu direito, porque senão a coisa pode ficar pior ainda. Isso não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, viu, Carlos? Só uma relação civil entre você e um outro particular. Uma telespectadora de Santa Cruz do Sul, ela pede para não ser identificada. Ela tem um contrato de internet com uma operadora, e ela coloca aqui o nome da operadora. Ligou em dezembro para cancelar o plano, mas a atendente ofereceu uma outra opção, de valor mais barato. Então, ela acabou aceitando. Mas em janeiro e fevereiro, a cobrança continuou exatamente igual, e disseram que só em março viria um novo preço, e que ainda haveria uma multa pela troca do plano. Multa essa que não tinha sido informada pela atendente. Ela quer saber se o operador está correto. Isso aí é uma resolução da lateral. Parece brincadeira. É, parece, é um horror, e quando eu digo é um horror, parece que eu estou... Mas é verdade. Tem uma resolução da Anatel, está lá também, na minha página do Facebook. Eles têm 10 dias para cancelar quando é postulado, a não ser o telespectador anônimo que você tenha feito o contrato de fidelidade um ano e você queira rescindir antes. Bom, você vai pagar a multa contratual, mas eu já disse nesse programa, a multa contratual é 10% do valor do contrato, mas não do contrato como um todo, do que falta para terminar o contrato. Falta o mês só a propagar. Falta só o mês, 10% da mensalidade daquele mês. Então, o que está acontecendo aí? O que está dando a entender pela sua narrativa? Estão lhe enrolando. Então, entre no site da Anatel ou ligue para o 1331 e presta o excelente serviço engenheiro Cid, engenheiro Maurício, aqui em Porto Alegre, trabalho espetacular. Ligue para a Anatel, telespectadora anônima, e peça providências que a Anatel vai resolver na área administrativa. Agora, o que lhe cobraram indevidamente, entre com uma ação judicial aí em Santa Cruz contra a operadora, pedindo tudo de volta. Você tem como pedir para o juiz requisitar a gravação, tudo que nós falamos com eles que é gravado obrigatoriamente, o juiz vai requisitar a gravação que você pediu o cancelamento e eles lhe iludiram com o novo plano. É assim que a gente age. E você vai ter tudo de volta, que pagou e dispendeu. Tá, telespectadora anônima? A Carolina, ela mora em Novo Hamburgo e ela tem uma reclamação contra essa mesma operadora. Olha aí. Ela tem recebido mensagem de uma operadora, ela diz aqui qual é, dizendo que ela precisa fazer uma recarga ou não poderá mais usar o telefone. Ela só usa essa linha para receber ligações ou usar o WhatsApp e quer saber se a operadora pode fazer isso. Ela recebe só para receber ligações, mas você paga a tarifa básica, não é, Carolina? Porque se você não paga a tarifa básica, bom, aí é muito fácil, não é? Eu pego um telefone, não pago mais nada, eu só recebo. Não, para receber também tem custo, porque a manutenção, então você tem que dizer se você paga a tarifa básica. Você não gasta porque não faz ligações, só recebe, mas a tarifa básica pela manutenção do serviço, eles podem cobrar, sim. Isso está em lei. Isso você não diz. Então, você tem que ver. É a tarifa básica? Olha o seu contrato. Que lá, 30, 40, 50 reais por mês. Aí você não vai pagar as ligações feitas. Tem a tarifa básica que tem que pagar. É isso, Matiadu. A água lá na praia está 12 meses à nossa disposição. Ah, eu não gastei água. Sim, eu gasto água, não vai pagar pelo garfo. Vai pagar a tarifa mínima. É a mesma coisa no serviço de telefonia. Porque se não, ninguém mais explora telefone. Porque se as pessoas lá na praia não usam, usam dois meses em cada 12. Como é que vai ser? Nós vamos para lá. Está lá a nossa disposição, a água, a luz, o telefone. Está a Carolina. Então, tem que ver se é a tarifa básica. Está bem? É, a Carolina pode responder para a gente ou escrever o professor Bonatti e dizer, olha, o pago realmente é a tarifa básica. Não pode lhe cobrar. Agora, eles estão querendo desligar. Por que estão querendo desligar? Porque você tem que carregar. Carregar significa pagar de novo a tarifa básica, né, Carolina? Está bem, meu amigo? A Gisele, que mora aqui em Porto Alegre, ela fez uma cirurgia bariátrica há um ano por uma empresa de saúde aqui, de plano de saúde. Agora quer fazer uma cirurgia plástica para retirada de pele e excedente. Resultado da primeira operação. E o convênio não quer cobrir. Ela quer saber se o convênio tem que cobrir ou não. É, isso depende do caso concreto, Gisele. Eu sou presidente do plano de saúde da Associação do Ministério Público. Eu digo que isso não é embelezador. Por quê? A pessoa fez uma cirurgia bariátrica, é óbvio que vai ficar com tudo aquilo que sobrou. Então, tem que tirar. Isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão de saúde. Mas tem operadora que eu conheço que diz que é cirurgia embelezadora. Se é embelezadora, se é embelezadora, os planos de saúde não têm obrigação de cobrir. Agora, você com o laudo dos seus médicos, Gisele, peça para o seu médico escrever que não é embelezadora. É uma questão de saúde você tirar tudo aquilo que sobrou da cirurgia bariátrica. Se com esse laudo, você apresentando no plano, eles não cobrirem, entre com uma ação judicial contra o plano, que você vai ver qual é a decisão do judiciário vai mandar fazer, porque é uma questão de saúde sua e você não vai pagar nada. É assim que a gente age. É verdade. É assim que a gente age, tá? Num Estado democrático de direito, tá bem, Gisele? Eu não sei que tempo mais eu tenho ainda de programa, mas se o... Então, pode fazer uma pergunta aqui, professor Bonato? A dona Giane, de Porto Alegre, ela comprou um secador de cabelo no início do mês, usou duas vezes e o secador passou a emitir um cheiro de queimado. Ela quer saber se pode pedir para trocar, já que na compra pagou um seguro estendido. É, o seguro estendido significa uma garantia contratual estendida, mas a garantia contratual é para solucionar o problema. Eu já disse nesse programa que os 30 dias que eles têm para consertar, eu acho um prazo demasiado. Mas é o que está na lei 18 para o primeiro. Você, Giane, vai ter que esperar 30 dias. Eu sou gerente da loja que você comprou, ou se sou fabricante do secador, eu troco na hora. Eu, se fosse você, pegaria o certificado lá do secador, ligaria para a fábrica. Se a fábrica for daquelas que quer manter o consumidor cativo, vai lhe mandar um secador novo. Agora, se não, você vai mandar para a assistência técnica, Giane, e eles têm, tanto o comerciante, a loja que você comprou, quanto o fabricante, 30 dias, no máximo, para resolver esse problema. Se não, eles têm que lhe dar um secador novo, devolver o seu dinheiro, ou abater proporcionalmente o preço do secador. Esta é a lei, minha amiga Giane. Mas vá falar com o gerente. Se for das lojas que eu conheço aí, principalmente uma que o dono tem mais de 90 anos, eles vão trocar. Sabe aquela que o dono tem mais de 90 anos? Tem mais de 90 anos, né? Está escrito na testa. Eu sou honesto. Que empresário. Exemplo. Me dá vontade, às vezes, de dizer o nome dele aqui. Qualquer dia nós vamos dizer. Vamos dizer, né? Começa com A e o sobrenome começa com C. Tá, então vamos dizer. Quer um exemplo de um empresário? Bem rapidinho, professor Bonato. O Eduardo de Igrejinha, ele disse que no final de semana do carnaval, ele esteve na praia com a família dele, a esposa e dois filhos menores. Estava na beira do mar, quando começou a ventar muito forte. Certo. Corremos para nos proteger, mas o vento levantou e quebrou nossas cadeiras de praia e o guarda-sol, além de carregar nossas toalhas. Eu lembro desse dia que foi uma ventania muito forte mesmo na praia. Minha dúvida é saber a quem devo acionar para ser ressarcido do prejuízo, caso tenha direito. Mas a ventania que carregou? A ventania carregou tudo. Sim, mas isso aí é um fato da natureza, vai entrar com uma ação contra quem? Não tem como, né, Eduardo, com todo o respeito. Ventania, não tem como entrar com uma ação judicial, né, Machado? Porque questões... Então, ele pode reclamar para São Pedro também. Ele não pode entrar com uma ação judicial contra São Pedro, com todo o respeito. Eu não gostaria de fazer brincadeira, porque isso é sério. Eduardo está fazendo sua pergunta. Não, Eduardo, não tem como se ressarcir, tá, meu amigo? Você sofreu um dano provocado pela natureza, pela natureza. Se você cai num buraco em via pública, bom, o buraco está lá, o município não consertou. Lá na beira da praia, vento, não tem como, tá? Tá bom, Eduardo, não tem como. Se viesse uma onda, não tinha como, né? Não, também não tem, também não tem, não tem como, tá? Eduardo, me desculpe, mas aí não tem, meu amigo, como se ressarcir, tá? Professor Cláudio Bonato, eu tive um prazer, é um prazer enorme, renovado, como sempre, com a sua participação aqui no programa. Muito obrigado, Machado Filho, e estaremos sempre a postos aqui, porque este é um programa de utilidade pública da TVE e, para mim, é uma grande honra participar dele. Muito obrigado, meu senhor. Juntamente com este grande jornalista chamado Machado Filho. Opa, que bom. Tá? Eu, amanhã, estarei de volta aqui às seis e meia para tratar de direito do trabalho. Virá aqui, ou virão aqui, o doutor Marcelo Armigleto de Jesus e o juiz Jorge Alberto, que eu, me desculpe, não lembro o sobrenome direito, mas estará aqui o juiz do trabalho, doutor Jorge Alberto, estará acompanhando o doutor Marcelo Armigleto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.